Foi condenada a 19 anos de prisão, a primeira de três réus do caso Maeda. Márcia Nascimento foi considerada culpada do assassinato da estudante pela maioria do júri. O julgamento, que durou 12 horas, aconteceu em Curitiba. A ré que confessou participação no crime já está há dois anos e dois meses presa. Outros dois acusados do crime vão ser julgados ainda. A estudante, Luizy Maeda, foi morta em maio de 2011. Ela teria denunciado os colegas que teriam desviado o dinheiro do caixa de uma loja no Shopping Miller. A jovem foi assassinada com dois tiros e o corpo foi jogado no Rio Iguaçu. Uma condenação, Vili, que foi muito comemorada hoje nas redes sociais porque as pessoas estão tão acostumadas com a amorosidade da justiça e com a impunidade que se surpreendem quando alguém é condenado. Nesse caso, pelo menos dois anos. Dá para dizer que no Brasil até foi veloz, porque as coisas aqui chegam a levar 20, até 50 anos, tem casos aí rolando pela justiça. Então, isso dá algum alento, alguma esperança que as coisas possam funcionar. Agora, depende muito da pressão também, pressão familiar, a pressão da própria sociedade de esperar um resultado, de cobrar um resultado. Outra menina, 22 anos, e que também ficou sujeita, inclusive, de estar morta, assassinada e ainda, muitas vezes, ser difamada pela defesa. Por isso, hoje, muita comparação entre o caso da Luizy Maeda e esse caso que veio à tona agora e que tem a grande repercussão, que é o da menina Tainá. É, esse dá para ver que a apuração foi mais eficiente, era um caso complicado também. Está ainda o julgamento, mas pelo menos você já identificou. No caso da Tainá, a gente não sabe quem é quem, não sabe quem fez, quem mandou, por quê. Está tudo, como nós falamos aqui outro dia, está tudo zerado. Voltamos a estaca zero, infelizmente, nessa altura. Voltamos a estaca zero, infelizmente, nessa altura.